Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof e depois de um tempo ausente vocês podem ter pensado que eu vos esqueci, mas não vocês fazem parte de um lugar bem especial aqui no meu coração por isso mesmo, subscreva já, dê um like no vídeo porque esse é o único canal que traz conteúdos para te agregar algum valor monetário sim, o objetivo é que você tenha uma nova fonte de renda e não se esqueça, se você ainda não conhece o site Milton Balof visite lá porque tem oportunidade de ganhos todos os dias, sim mas eu vou trazer hoje um site que vai te permitir ganhar dinheiro por visitar anúncios, pesquisas pagas, instalação de aplicativos tudo isso você vai ver nesse vídeo, eu peço que você acompanhe passo a passo para não ter nenhuma dúvida, subscreva, dê um like no vídeo que é simples e ajuda o canal a crescer, vamos embora vocês sabem que eu sou muito prático e eu vou vos mostrar passo a passo lembrando que esse link que eu acessei vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo escrito link, clica sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos isso mesmo, aguardando aqui 15 segundos ok, clicou e este é o site, sim, no box, ganhe dinheiro com ad price veja aqui, é um site que está aproximadamente 15 anos no mercado e tem experiência de fazer remuneração a todos os seus funcionários eu vou te mostrar passo a passo como ganhar com esse site subscreva, comente aqui abaixo está aqui é prático, simples, acessou o site aqui no canto superior direito tem fórum, registros iniciar sessão o primeiro passo é lógico você novo, registra-te crie uma conta aqui nome de utilizador procurem não separar o nome do utilizador aqui assim tudo junto palavra passe palavra passe um e-mail passo a passo com vocês veja ano de nascimento aqui declaro ter lido os termos do meu consentimento então vai preencher isso referente é normalmente referência indicação de alguém não há necessidade continuar enviamos uma confirmação do seu e-mail olha está aqui enviaram confirmação depois de nós registarmos precisamos aceder o nosso e-mail para receber a confirmação por isso a necessidade de meter um e-mail válido sim válido na plataforma olha aqui eu já recebi newbox vou acessar aqui olha o código é este copiei venho aqui validação coloco aqui rj ok terminar registro e parabéns veja aqui já é membro do newbox é isso eu mostrei eu vos mimo sempre assim passo a passo e toda a plataforma vocês sabem dos mais de 100 vídeos que tem no canal eu mostro passo a passo como se inscrever então não há erro segue os passos e vais conseguir vamos agora que já somos inscritos e já verificamos a conta iniciar a sessão nome de utilizador lembra que eu coloquei tudo junto palavra passo ok aqui pede uma palavra passo secundária acho que não é preciso e pronto eu estou dentro da plataforma viu como é que é fácil eu criei essa conta de texto para vos mostrar passo a passo vê a interface simples da plataforma veja aqui nada de pagamento veja aqui registro hoje olha aqui então este é o resumo como é que nós ganhamos primeiro ver anúncios aqui logo acima ver anúncios a cada anúncio que nós visitarmos nós vamos olha aqui um centavo um centavo um centavo é claro que como todas as plataformas verídicas eles não te pagam um dinheiro absurdo é alguns centavos e quanto mais trabalhares mais tu ganhas né clicando no anúncio clico olha espera que o anúncio carregar veja aqui está processar aqui seu anúncio pronto foram creditados na sua conta anúncio validado fechar esta tarefa já foi feita o mesmo vai fazer com essa com essa e com as demais tarefas vou clicar novamente clica aqui no botão vermelho ele vai carregar um novo anúncio veja aqui vai processar atenção e olha acreditaram isso na sua conta viu a facilidade tu vais visitando sites e vais ganhar eu trouxe um site similar a esse ao Starclick que está aqui na plataforma a ideia é a mesma pesquisas é outra forma de você ganhar na verdade até é a forma que mais paga por pesquisas olha aqui tem essa tem essa 85 centavos 70 centavos veja são as pesquisas que geralmente eles vão fazer perguntas para responder as pesquisas muitas vezes perguntas pessoais e respondendo a essas pesquisas você ganha jogos veja aqui ele já diz ganho por sessão de jogos um centavo o tempo mínimo de jogo necessita ser dois minutos daqui as regras e limites dois minutos para eles estudarem isso coins muitas vezes aplicações que você precisa instalar no seu telefone e gerar uma renda extra está processar olha aqui ele tem para computador tem para android tem para ios você instala olha aqui para computador ele pedo que você instala o onegan tem 175 pontos android vamos ver tem isso para android ios no momento nada para ios temos para android e tem outros aqui ofertor com mais aplicações que você pode instalar olha alibaba 239 pontos 546 vocês já entenderam a dinâmica disso eu vou vos mostrar então como sacar depois de fazer todas as suas tarefas vens aqui para o teu nome e vais em resumo veja aqui estás na página inicial vens aqui pessoais olha as formas de retirar e-mail do neteller e-mail do skrill e-mail se tu vês uma conta RTM vais colocar o e-mail olha transferência bancária paypal etc podes configurar aqui olha aqui o paypal ele diz que paypal 5 a 10 dólares tu podes sacar pelo paypal né 5 a 10 dólares então é isso quando te vês de 5 a 10 dólares podes configurar o teu paypal e ganhar dinheiro com neobax e se você quiser um vídeo mais detalhado escreva aqui abaixo eu criei uma segunda parte do neobax é uma plataforma que eu já trabalho há muito tempo ele está há mais de praticamente há 15 anos no mercado e já é digna de confiança se inscreva aqui o link está aqui abaixo de acesso a plataforma se inscreva lá e comece a fazer a sua renda extra na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo não se esqueça de subscrever dê um like no vídeo comente e ajude a plataforma a crescer falou pra vocês Milton Balouf